E aí galera do canal Adriano de novo na área trazendo para vocês hoje um game estrelinha de abril para os games aí para quem é mais nostálgico na Twitch Prime em abril de 2020 Turok Bem, talvez você não conhece esse game se você for um gamer mais novo Mas quem aí teve Playstation 1, década de 90, comecinha aí dos anos 2000 quase Vai lembrar desse game que é o Turok, que ele é um FPS né, onde você caça dinossauros com arco e flecha, é isso mesmo pessoal Você é um índiozão ali e tal, Turok e você caça dinossauros, é isso Vamos ver aqui se ele tem, vai que essa opção aqui de 2020 tem em português French, German, Italy, Spanish, não tem Vamos em English mesmo, certo? Você curte game aí pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário Se você quiser ter esse game, tá de graça na Twitch Prime esse mês, se você for um assinante da Twitch Prime, só ir lá e baixar Se você não for um assinante da Twitch Prime, você pode assinar ela totalmente de graça por 30 dias Utilizando o link aí do nosso canal, certo? Olha lá, já temos aqui, o que que é isso aqui, é um macaco Caraca, o macaco subiu pro céu, cara Tá tudo bem, se você... se você caça dinossauro com arco e flecha, acho que isso não vai ser um problema Qual o problema do macaco? Opa Já se foi E aí, pegamos aqui O que que eu peguei aqui? Subi de level, level 2 Bem pessoal, quem curte o Turok aí nos anos 90 e tudo mais Eu vou pegar você, querido Opa Tô Tô achando que é o que aqui, cara? Bem, a hora que o flash tá me dando mais sorte Bem, eu vou fazer uma live desse game aqui Esse game que marcou uma geração aí do Play 1 Todo mundo conhece o Turok É isso que eu tinha que mostrar pra vocês aí Se curtiu esse game aí, é só baixar lá na Twitch Prime 30 dias grátis de Prime aí no link na descrição Eu vou ficando por aqui Depois eu vou ter... esse game eu vou jogar na Twitch Lá no nosso canal do Twitch Certo, pessoal? Link tá na descrição Quem quiser acompanhar lá na Twitch Vou ficando por aqui Valeu, falou, fui e até a próxima Tchau Tchau